Olá meu amigo e minha amiga, nós estamos aqui diretamente do condomínio Sol Nascente, aqui na Ceilândia. Estou aqui com duas moradoras dessa cidade e nós vamos perguntar para ela o seguinte, se primeiro a qualidade de vida aqui é boa ou se o que precisa melhorar para que elas possam ter uma melhor qualidade de vida aqui. Como é que é o nome da senhora? Franci. Franci, morar aqui é bom? Ah, é bom, mas precisa melhorar mais ainda para a gente ter uma qualidade de vida muito melhor. E o que precisa melhorar aqui? A primeira é a coleta de lixo, né? A gente precisa morar num ambiente bem saudável, é claro, né? E as nossas crianças também, né? Então precisa melhorar creches, a gente precisa de creches. E escola muito mais, porque o Sol Nascente é lugar de muita criança, você entendeu? Então a gente precisa de um futuro melhor e para começar isso, primeiro a engenharização, que a gente precisa de uma coleta de lixo e escola. Então é isso aí, a gente está precisando de uma qualidade de vida melhor e para começar é isso que eu estou falando. E deixa eu te fazer uma pergunta, quando chove aqui, como é que é a drenagem? Existe drenagem aqui? Não, não existe, você entendeu? A gente quando chove, a gente de casa, a gente não pode sair. Porque nem todo mundo aqui, eu acho que ninguém tem barco, então a gente precisa, você entendeu? Melhorar muito aqui a drenagem de água. Muito bem, e como é que é o nome da senhora? Meu nome é Meire. Meire, a senhora mora aqui há quanto tempo? Eu há quase 10 anos. Há quase 10 anos. E aí, o que a senhora acha que precisa melhorar aqui no Sol Nascente? Eu aqui tenho que melhorar tudo, tudo mesmo. Como é que a saúde aqui funciona? Não, aqui não tem posto de saúde, aqui só existe um colégio, aqui só existe lama, lixo e muita criança. Vocês se sentem esquecidos pelo estado aqui? Sinto, sinto. Aqui é o único divertimento que a gente tem, a única coisa que a gente tem é Deus, que é as igrejas, que tem muita. Todas as igrejas, que tem muita igreja boa, bonita, só isso. Agora a pista aqui, a pista aqui é só buraco, aqui é pista buraco. Eu já deixei muitas vezes de trabalhar, porque não tinha como eu atravessar para poder pegar um ônibus. Aqui só existe ônibus até Taguatinga, para plano piloto não tem. Então quem trabalha para lá tem que pegar dois ônibus, a condição é muito demorada. Quanto tempo você demora para pegar um ônibus aqui? Quanto tempo? Eu já fiquei mais de uma hora na parada. Mais de uma hora? Essa semana mesmo. Isso para ir até o plano piloto? É, não, para ir para o plano não tem. Não tem para ir para o plano? Para Taguatinga, para o plano não tem. Aí vocês tem que pegar o ônibus daqui para Taguatinga, para Taguatinga ou para o plano piloto? Ou então até na Celândia, onde ali não está, tinha que pegar o metrô, né? Para chegar na Asa Norte, então, você tem que pegar no mínimo três ônibus? É, se for de ônibus, é. Se for de ônibus, são três ônibus. Então, está vendo aí, meu amigo e minha amiga, você que está vendo esse vídeo, o sofrimento aqui da população do Sol Nascente, que precisa de praticamente tudo. Como eles disseram, estão se sentindo abandonados pelo Estado.